Nesse vídeo eu irei estar jogando em um servidor de Minecraft MCP, a Hyperland, confere aí o vídeo que tá muito bom, cara, você vai dar umas boas risadas. É, Minecraft MCP, na verdade, Minecraft, mas na Hyperland, bom, eu já joguei algumas vezes no celular na Hyperland, então é meio que a primeira vez, entre aspas. No computador eu já joguei algumas vezes, mas eu só jogo pra zoar mesmo, cara, e às vezes pra testar um ponto de zé, tá ligado? É, bom, eu tô ficando um pouco bom, entre aspas, bora só no The Bird pra dar uma aquecida antes no Bad Rose. Aqui já temos um cara e ele tem cara de que é pro, eu tô com medo, mas a gente é macho e sempre tá preparado pra qualquer X. Eu nem vou colocar a bloca, né, porque né, mano? Ó, já bloqueia, abro. Vem, toma essa, toma essa flechada, filho. Relaxa, confia no pai, confia. Ah, não é possível que você foi, toma, beleza, galera, já começamos, já começamos bem, não é mesmo? Bora lá, ah! Confia, bora, bora, bora. Ah, mano, vai se lançar, cara. Beleza, ele já tá aqui de novo. Ah, mano, por que você tá aqui, cara? Ô, velho, vai pra lá, eu sou mobile, você parece que é IPC. Ah, não, o cara é o Robin Hood. Bora. Não, 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 não. É isso, mano, você é iniciante no celular, você é merda. Beleza, hein, galera, bora fazer isso aqui. Do, o que você quer falar? Acho que é isso que ele falou, mano. Hum, não, Tim. Ô, velho, para seu doente. Você vai ser o Robin Hood, por acaso, é? Calma. Beleza, já... Já fiz aqui, ó. Bora comer essa maçã. Pega aí, filho. Eu não acredito que eu morri assim, mano. Pelo amor de... A vontade de chorar é grande, galera. Mas... Nossa, eu odeio ser... Eu odeio jogar no mobile, cara. Beleza, pelo menos consegui fazer... Um... Um pedaço da ponte. Que não serviu para nada. Enfim, enfim. Dessa vez eu estou preparado, confia. Ah, ele é IPC, ele é IPC, ele é IPC. Pelo visto que eu vi, mano. Eu acho que ele é IPC. Ah, galera. Eu estou mais ruim do que... A primeira vez que eu joguei, cara. A primeira vez que eu joguei, eu estava melhor. Mano, por quê? Eu também quero entender, tá? Calma. Bora, confia. Beleza. Estou fazendo esse cara para o Void. Literalmente. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara espera dois mil anos. Eu estava ali dois anos mesmo, mano. Beleza, eu quero pedir. Sinceramente. Homem, seu merda. O cara sabe jogar, mano. Beleza? Começa a maçã do velho, cara. O cara sabe jogar, filho. Fica aí achando que o cara é uma bosta. Eita, nós. O cara é mobile, eu acho. Ah, essa ponte é do mobile, velho. Pra mim, ela é... Por favor, velho. Você... Mano, eu... Eu não sei mais o que eu faço na minha vida. Vou jogar o Bad House do... MCP. Não sei nem fazer ponte direito, cara. Eu só fico spamando no bagulho de morro. Não é isso, bora tentar, né, mano. Eu esqueci toda a mecânica do negócio. Vou proteger a cama. Ai, mano. Olha a lentice. Até no Java, você morre sabe. Ó. O cara já morreu e fez a ponte pra mim. O cara mó nude, velho. Eu acho que ele é PC. Ai. Se ele tentou fazer clutch na mó raivosidade. Ele... Ah, não. O cara vai quebrar, o cara vai quebrar. Mano. Eu nunca mais vou gravar vídeo assim, velho. Eu nunca mais. Calma. Essa é a última vez que eu vou tentar gravar... Eu... Que gravar? Essa última vez que eu vou tentar jogar Bad Loss do MCP, tá, galera? É porque eu já tô passando raiva aqui, mano. Não tanto. Eu acho que ele é pra ter comprado madeira, cara. Eu só... Calma, galera. A gente vai conseguir chegar no gym, mas... Mas, tipo, vocês vai ter que... Vocês vai ter que ter paciência. Vocês vai ter que ter paciência. Porque, né? Aqui é Bad Loss. Muito pro player, velho. Mas, tipo... A gente é tão pro que demora... 2... 2 mil e noventa e nove. 2 mil e noventa e nove segundos pra morrer. Cara, eu nunca mais. Eu nunca mais vou gravar esse tipo de vídeo, cara. Pra eu passar raiva, mano. Nem... Nem ferrando com o mais. Que eu vou gravar esse vídeo, velho. Olha o perigo. E o pior é que eu nem sei nem controlar direito. Toda vez eu aperto isso aqui, ó. Eu vou pro lado. Eu vou pro lado pra gente, tá ligado? Bora. Ai, mano. Eu pensei que eu ia cair. Ai, velho. Que susto. Toda hora minhas pernas estão tão tremidinhas, velho. Sem brincadeira. Cara, eu não sei como as pessoas que jogam no mobile... Ah, mano. Eu até abriu errado. Como as pessoas no mobile conseguem jogar isso aqui, velho. Mano, eu não vou mais nunca gravar vídeo-sumo, velho. Sinceramente. Eu disse isso na minha vida. Primeira cama. Primeira cama. Galera. Finalmente. E o... Ciano foi eliminado. Do nada. Eu acho que o próximo vídeo vai ser uma gameplay de Lá de Oro. Mas, tipo, não vai ser no MC... Não vai ser no MCPE, né? Que se jogou o mumba de uma vez logo. Olha lá, olha lá. Olha lá a vítima. E ele tá com armadura. Eu nem tô com armadura. Podia ter comprado, né, mano? Tá cheio da grana. Ai, o moleque ainda tem um Iron Golem. Por favor, não fala que eu consigo quebrar daqui. Ah, droga. Sai, cara. Sai, cara. Eu ainda vou te matar. Eu preciso... Eu vou fazer a play. Eu vou mandar a play. Como esse cara fez isso? Sai, moleque. Ah, mano. O Golem. O Golem. Ah. Ó, galera. Eu acho que eu tenho chance de eliminar e ganhar essa partida. Eu tô torcendo pro vídeo tá com áudio. Ah, meu cara tá fodido, mano. Beleza. Quebrando. GG. Eu... Mano, será que eu voido? Eu tô com medo de eu voidar e ele quebrar minha cama. Eu acho que eu não vou arriscar, mano. Mas eu vi que eu podia voidar, né? Pum. Ai, 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 ai. Bora. Vem pro PVP. Ó. Calma. Coloca isso aqui. Hum. Eu ganhei. Eu ganhei. Dá like. Dá like. Se inscreve. Pelo amor de Deus, mano. Esse... Esse... Eu nunca mais vou jogar esse jogo. Bom, eu agradeço a quem assistiu até aqui. Esse vídeo não foi nada fácil de gravar. Porque eu sou muito ruim no mobile. Mas se eu se esquecer de mais vídeo assim, dá muito like. Sério, mano. Deu muito trabalho pra ganhar uma única partida. Nunca pensei que seria tão difícil. Esse foi o vídeo. Até mais. Desejo um ótimo fim de semana pra vocês. E... Adeus. E aí... E aí...